O maior dos milagres que Jesus fez, aquele que atesta verdadeiramente sua superioridade, é a revolução de seus ensinamentos que operam no mundo, malgrado a exiguidade de seus meios de ação. De fato, Jesus, desconhecido, pobre, nascido na condição mais humilde, em um pequeno povoado, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, prega apenas por três anos. Durante esse curso, espaço de tempo, ele foi desentendido e perseguido por seus concidadãos, caluniado, tratado como impostor, foi obrigado a fugir para não ser lapidado, foi traído por um de seus apóstolos, negado por outro, abandonado por todos no momento em que caiu nas mãos de seus inimigos. Ele fazia apenas o bem, e isso não o colocou ao abrigo da malquerença, a qual voltava contra ele os próprios serviços que prestava. Condenado ao suplício reservado aos criminosos, morreu ignorado pelo mundo, visto que a história contemporânea se cala a seu respeito. E aí, em nota, ele diz assim, O historiador judeu Joséfo é o único que fala disso, e pouca coisa diz. Ele nada escreveu, e no entanto, ajudado por alguns homens desconhecidos como ele, sua palavra bastou para regenerar a humanidade. Sua doutrina matou o paganismo todo poderoso e tornou-se a tocha da civilização. Tinha, portanto, contra si tudo o que podia fazer malograr os homens. Por isso, nós dizemos que o triunfo de sua doutrina é o maior de seus milagres, ao mesmo tempo em que prova sua missão divina. Se em lugar de princípios sociais e regeneradores fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele tivesse a oferecer a posteridade, apenas alguns fatos maravilhosos, hoje mal se conheceria, talvez, seu nome. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.